Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo! Eu estou de volta aos meus vídeos... Nossa, eu já não gravava há mil anos atrás... God! People! Vocês entendem-me, não é? Portanto, antes de começar este vídeo, eu vou dar assim um bocadinho de intro para quem me segue só aqui no canal. Eu tenho tido imenso trabalho, gente, eu tenho trabalhado muito e então, por esse motivo, eu nunca mais pude, bem, gravar vídeos para vocês. Eu andei a fazer expectativas, a dizer que ia fazer um vídeo, organizar a minha make-up, que ia ter um vídeo, sim, organizar o meu estúdio de gravação, assim, mais natalício, mas esqueçam, gente. Portanto, eu não consegui mesmo, desde que lancei a minha época dos workshops, então, foi assim, sem parar, desculpem que eu estava a olhar para ali... Foi assim, sem parar, e então eu tenho tido... Tenho estado sempre a trabalhar e então eu não consigo... Basicamente, eu não consegui gravar para vocês, então o tempo que eu às vezes tinha livre era para descansar e estar com a família e então acabei por deixar um bocadinho o canal de parto, porque eu fiquei muito triste, porque eu realmente, eu acho que o que me faltava mesmo era mesmo o arranque e gravar de uma vez, porque não tem sido fácil. Bem, mas agora estou aqui e espero que vou lançar... Espero eu lançar estes vídeos para vocês, porque eu quero fazer um look de Natal e um look de passagem de ano. Portanto, gente, eu vou lançar dois looks bem, bem... Tchanas, tá? Porque essa é a minha imagem de marca, é o que eu gosto e é para isso que eu cá estou. Então, outra coisa muito importante, eu uso o meu fundo, eu já comprei este tecido para ir ao mês e tal, ou dois, para quem me segue no Insta já deve ter visto este tecido, mas eu ainda não tinha tido a oportunidade de o colocar no fundo. Eu adoro, adoro, adoro... Eu não sei se ele é assim muito natalíssimo, mas eu gosto muito dele. Pronto, eu não sei se vocês gostam deste fundo. Eu não vou meter-lo sempre, 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 só assim mais nos tutoriais e agora nos últimos vídeos. Vou pô-lo aqui, está bem? Mas eu prometo que não será sempre, porque eu enxumo facilmente, não é? Mas agora sim para os tutoriais, eu acho que vai ficar super giro. Por isso, gente, vamos começar este vídeo. Eu vou lançar... Este vídeo vai ser para o Natal. Portanto, vai ser uma make-up natalícia. Vai ser bastante extreme, extreme e vou lançar um vídeo assim mais verde. Ok, vocês já devem ter percebido pela imagem. Mas vamos começar este vídeo. Eu vou fazer mais, tipo, maquilha e fala, enquanto falo com vocês. Não quero prolongar muito este vídeo, porque eu quero gravar mais vídeos. Espero eu conseguir gravar. Por isso, vamos começar este vídeo. Portanto, gente, vamos começar este tutorial. Eu aproximei de vocês. Vou colocar as minhas orelhinhas, porque para maquilhar não é fácil. Ah, outra coisa é que eu já fiz as minhas sobrancelhas. Não sei se vocês já repararam. Mas eu já tenho as sobrancelhas feitas, porque é uma coisa que demora. E então eu queria ter as minhas sobrancelhas. Deixem-me só ver se eu estou centrada. Nem estou a ver como estou. Mas espero estar bem para vocês. Bem, gente... Ai, sorry, desculpem. Está aqui o micro. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um look... Vem green. Green, 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 não é? Para ser verde. E eu vou começar por usar o meu primer de P.Louise. Eu vou usar o 01, tá? O mais usado é o 02. Já sabem que isto é um primer. Não preciso muito falar sobre ele. Porque eu falo constantemente sobre este primer. Eu sei que já não estou aqui no canal há muito tempo, gente. Podem-me julgar à vontade. Mas vocês compreendem que... Trabalho, YouTube, Instagram, mensagens, família... É muita coisa junto. Não dá. Portanto, vou começar a colocar o meu primer. Bem, gente. Eu já coloquei o meu primer. Este aqui é mais branquinho, mas não há problema nenhum. Porque isto vai ao sítio. Eu vou começar por usar na minha sombra, na minha transição, o Jolly. Esta paleta da Too Faced, que eu comprei no ano passado. E, por acaso, gosto muito, muito, muito desta paleta. E sério que lute, mas eu acho que já não existe. Acho eu. Ou se existe, é só mesmo a paleta que existe. Bem, o meu objetivo aqui é fazer um smokey eye em verde. Porque eu ando a chorar aqui um pigmento da Peaches, que eu ainda não usei. E quero muito, muito usar. Vocês não estão a perceber. Quero mesmo, mesmo, muito usar este verde. Então, por isso é que eu quero usá-lo aqui. O que é que eu ia-vos dizer? Portanto, é como eu vos tenho dito. Eu tenho... Ai... Trabalhado imenso. Embora eu, às vezes, falo convosco nos Insta Stories. Para quem me segue lá. Eu falo imenso convosco nos Insta Stories. Digo-vos, pronto, como está a minha vida e essas coisas todas. Mas, realmente, há coisas que, pronto, uma pessoa sente falta. E, sem dúvida, que o YouTube é daquelas coisas que eu adoro, adoro fazer. E tenho pena de não poder dedicar assim mais a vocês. Porque, realmente, eu tenho imensas ideias. E sou uma pessoa que gosto sempre de trazer coisas novas para vocês, convidadas, tudo. Só que, pronto, não é? Em primeiro lugar, está o meu trabalho. E depois, é que está o resto, não é? Como eu costumo dizer. Mas, eu espero que, pronto, vocês me possam compreender. Que, às vezes, não podemos querer tudo como a gente quer, não é? Bem, eu agora vou usar este Faucis For Only. Que é um castanho. Vai ser a minha sombra de transição. Aquela mais clarinha. E vou começar a trabalhar o esfumadito. Calma, filho. Está a dar o slick. Está a dar as últimas. Até a época, nunca é só os workshops, como eu costumo dizer. É as festas natalícias, é os jantares de Natal. É basicamente um pouco de tudo, não é, gente? E, pronto, tive que deixar um bocadinho do YouTube e tinha tantas ideias para fazer no meu dezembro. Mas, realmente, isto não foi como eu esperava. Com muita pena minha. Mas, eu acho que vocês podem compreender. Pronto, eu vou tentar voltar outra vez aos meus vídeos no ritmo normal. Já sabem que se falhar é porque, realmente, tem muito trabalho. Mas, espero eu que agora, em janeiro, eu consiga trazer os vídeos mais frequentemente para vocês. E, pronto, quis transmitir isso a vocês, porque, realmente, já para vir fazer estes, já foi quase, pedi licença às minhas pernas para virem, para eu poder vir gravar. Porque é quase como se fosse um arranque. Anda lá, Andréia. Como eu vos disse, o que custa é mesmo aquele arranque, sabem? Depois de eu já estar aqui, já não custa, não é? O que me custa mais, eu vou vos dizer, o que me custa mais é ter que organizar aqui o estúdio todo. Pronto. Custa um bocadinho mais porque tenho que estar a preparar as luzes, tenho que preparar o cenário. E, acreditem, que essa é a coisa que eu menos gosto de fazer. Até prefiro mil vezes de editar os vídeos do que preparar um cenário. Porque, realmente, ficar como eu quero, ou as luzes perfeitas, ou algo do género, é mais chato. E, acabamos por perder, se calhar, tipo, meia hora só a fazer isso. Só vocês terem noção. É verdade, gente. E a Andréia sem looks carregados, não é a Andréia? Ai, gente, renta. Ai, gente, renta. Bem, eu vou tentar lançar os meus favoritos do ano também. Quero lançar esse vídeo para vocês. Agora vou usar aqui este aqui da Juvias. Mais clarinho. Vai ser a minha terceira sombra, mas vai ser mais aqui acima. Vou tentar lançar o meu vídeo de favoritos do ano. Porque, realmente, este ano usei coisas diferentes. Não usei coisas diferentes. Algumas são as mesmas. Mas queria tentar lançar para vocês. Não é, gente? Claro. Claramente que sim. Agora, agora. Está aqui um bocadinho de frio. Vocês não conseguem ver. Acho que me dá para ver. O ar a sair. Bem, vou usar este Aqua Cream. Eu não sei se ele está em bom estado. Mas já secou. Porque eu já tenho algum tempo. E este é o 22. É um verde. Na minha pálpebra. Até vou usar com este grandão. Este vai ser tipo uma base. A minha base. E esta cor tornou-se um bocadinho azul. E ela é um verde azulado. Mas aqui parece mais azul. Embora. Mas pronto. Não há problema. Porque depois eu vou usar o pigmento. E tudo já vai ficar uniforme. Bem, está dando um chubeirado. Um chubeirado. Está chubeirinho. Se lá fora, gente. Pronto. Assim é mais fácil de vos dizer as coisas. Se não. Às vezes não sei o que é que digo. Gente, não se assustem. Isto vai melhorar, tá? Isto é basicamente. O meu. A minha sombra. Vá. De transação. De início. A minha base. Da palpa. Para depois eu pôr o pigmento. E pronto, gente. É assim a minha vida. Não tenho muito mais para vos dizer. Mas pronto. Já sabem que eu gosto que vocês me deixam sempre sugestões de vídeos aí embaixo. Nos comentários. Uma coisa que eu não consigo mesmo responder é os comentários do YouTube, gente. Mas eu juro, gente. Eu juro mesmo. De coração que eu vejo todos os vossos comentários. Mas realmente é um bocadinho difícil para mim ter que responder a tudo. Porque eu tenho mensagens. Não é só no YouTube. É mensagens em todo o lado. Ou praticamente a disparar em todo o lado. E então, pronto. Estão a imaginar. Bem. Eu agora vou usar o pigmento que eu queria. Que é o Katos da Peachy. E eu já estava a chorar este pigmento. Vou-vos mostrar. So pretty. Tem reflexos assim meio dourados. Eu vou tentar pôr assim por cima. Desta minha base. Por acaso, até consigo. Oh, meu Deus. Que lindo. So pretty. E pronto. E eu decidi trazer um look em verde. E um look assim mais... E eu pensei. Não, não vou fazer looks simples. Porque isso não é a minha cena. Como eu costumo dizer. Não é a minha essência. Estão a perceber? Vocês percebem? Ah, bem. Eu agora vou usar este aqui. Que é o... Aconteciência. Rat la Snake. Que vai ser a minha corzinha de... Como eu costumo dizer. Do cantinho. Só que eu agora vou usar com um fixador. Para aderir aqui. Ok? E vai ser a minha... Ok? Ok. Ok. E vai ser a minha... Acho que vou usar... É que eu realmente ainda não sei o que vou usar, não é? Tipo, a gente está a pensar. Mas acho que vou usar aqui um da Musa. Porque eu preciso e necessito de um glitter ainda mais grandinho. Aquelas pedras marinhas. Eu ando viciada em glitters com pedras grandes. E vou usar este aqui. Que é o Sassy Mermaid. E se não tenho erro, existe o Medusa. Existe o Medusa? Não me lembro. Mas vou usar este aqui. Que ele é um verdinho. E eu vou usá-lo também no canto. E vou tentar pegar assim nas pedras maiores. Porque são aquelas que estão a chamar assim por mim, sabem? Bem, gente. Eu agora vou limpar esta sujidade que me caiu, não é? Porque é normal. Principalmente quando brincamos com glitter e pigmentos. Isto vai acontecer sempre. Pronto. Eu vou tentar fazer aqui uma marca. Gente, e assim, eu... Lá está. Vou ter um ano 2019 muito preenchido. Claro, chegando a época de verão, principalmente. Vai ser uma época muito complicada para mim. Porque eu vou trabalhar imenso. Eu tenho muita noiva mesmo. Provavelmente eu devo ter em noivas. Para verem o meu vídeo. Noivas 2000 e já 9. Com certeza. Eu antes de colar pestanas e afins, eu vou colocar aqui um bocadinho de primer de olhos, que este aqui, da Bobbi Brown. E depois vou mesmo finalizar este olho. Os olhos, não é? Este olho não. Os dois. Ahm... Vou finalizar os dois olhos. Vou colocar um bocadinho mais de primer. Que é para colocar embaixo. Porque eu vou terminar os olhos. Bem, eu vou usar as minhas cores de transição. Já sabem. Eu vou começar pelo mais clarinho. E vou fazer mesmo, tipo, um smokey mill. É esse o meu objetivo. Está assim, estranhito, mas vai melhorar, eu prometo, tá gente? Eu agora vou só iluminar debaixo da minha sobrancelha. Vou usar mesmo aqui da paleta, pode ser mesmo este aqui, que ele é mesmo um iluminador. Eu já não usava esta paleta há inesse tempo. Portanto, gente, já há mesmo muito tempo que eu não a usava. Nem sei como é que estava, portanto, nice! Isto agora com as pestanas, vai todo ao sítio. Vou usar aqui estas pestanas que eu já não uso há algum tempo, que são Lash in the Box. Ou se você se encontrou estas pestanas na Beautylish, estas caixinhas assim. Esta aqui, por exemplo, é pestanas de baixo. Se calhar eu vou colocar também. Por isso, gente, é isso que eu queria vos dizer, tá? Como eu vos disse, eu vou fazer mesmo looks-aços mesmo. Ou é com tudo, ou é sem nada. Temos que ser assim. Vocês já sabem o que a casa gasta aqui no meu YouTube. Portanto, gente, já coloquei as pestanas e como vocês podem ver, eu tenho em baixo e tem em cima, tá? Ainda me falta colocar a máscara de pestanas, mas vou esperar que elas assentem. Depois é que meto a máscara de pestanas, porque aqui de baixo está um bocadinho estranho. Mas depois, pronto. Vou passar a pele. Ai, graças. E como eu estava-vos a dizer, bem, vou usar este booster, a Skin Booster, é um sérum. E ele é tipo um hidratante. Ok, isto é uma tampa que supostamente devia abrir. Eu vou abrir agora, mas... Espera aí. Isto está bem fechado. Está bem fechado. Este é da Make Up For Ever e ele é muito bom. Muito bom, que eu já ouvi falar muito bem dele. Ah, boa. Ok, isto sem. Estão a ver. É um booster. E ele é tipo um sérum. E eu vou usá-lo. Eu ainda não experimentei, mas como eu tenho a pele muito seca. Estou a experimentá-lo agora. Na altura, quando ele saiu, eu acho que foi super vendido. E eu só estou a experimentá-lo agora. Muito bom. Acho que é muito bom. E eu estou aqui com glitter na pele, mas eu acho que é normal. Já nem li. Esta coisa que não está nada bem. Bem, tenho que arranjar isto. Bem, eu agora vou usar o meu farsal. E já sabem que vocês, eu gosto muito disto, não é? Não vale a pena. E então, este é um óleo que eu gosto imenso. Ui, peraí, peraí, isto não está fácil. Vou colocar aqui, primeiro. E eu acho que deixei cair na camisola, não dá-me-la. Pronto, ele é tipo um primer e um hidratante ao mesmo tempo. Eu gosto imenso de ter, principalmente para a pele seca. Acho ótimo, 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 ótimo. E acho mais o rosado para a pele oleosa. E agora existe um verde, se não estou em erro. Tenho que comprar, porque realmente eu gosto muito disto da farsali. É espetacular, gente. Espetacular. A base que eu vou usar... Ai, estou cheio de glitter. É da Bobbi Brown. Vou usar... É uma embalagem preta, eu é que tenho amostra. Mas gosto bastante, por isso é que vou usar. Só não sei qual é a cor que vou usar. Bem. Vamos testando. Deixa eu ver. Ok, vou usar este. Ele é uma embalagem preta e esta base é mais hidratante. Mas eu tenho as outras que são mais para peles oleosas e mistas. E embora eu também acho que dê para seca, quem tiver a pele assim mais hidratada, azita, ele vai aderir muito bem. Mas para quem tem pele seca, esta é a melhor base. Eu só não sei vos dizer qual é. Se não, eu dizia-vos. Só sei que é a embalagem preta e é um frasco de vidro. Não sei vos dizer o nome. Desculpem, gente. Eu só tenho amostra. Porque eu queria testá-la. E então, pronto. E pronto, gente. Olha, o que é que eu ia dizer mais. Eu tenho tanta coisa para vos dizer. Que às vezes nunca sei o que dizer. E eu quero ver se consigo lançar pelo menos os meus favoritos. Queria fazer um vídeo especial do meu ano 2018. Mas não sei se vou conseguir fazer. Mas, no entanto, espero eu conseguir. Que vai ser mais dedicado às seguidoras e às clientes e por aí. Porque realmente eu tive um ano cheíssimo de pessoas maravilhosas. E pronto, eu queria fazer algum vídeo assim mais especial. Dedicado a todo o meu ano. Que foi surreal. Surreal, surreal. Bem, eu agora vou usar o corretor da Ravaluxa. No cancionar Indefine. Portanto. Eu até gosto bastante. Mas eu agora tenho que ter mais cuidado que eu tenho o look feito. E então tem que ser mais que um jeitinho. Olhem, gente. Este corretor é baratíssimo. E cobre muito bem. Para quem tiver interesse. Vale a pena. Mesmo. Vale mesmo, mesmo a pena. Na minha opinião. Está bem. Eu cocei-me agora. E eu ligo a marca. Está mal. Ah, mais. Desculpem. Eu fico tão distraída que acabo por não... Às vezes estou tão atenta ao que estou a fazer e acabo por não falar com o Mosco. Eu fui para Lisboa. Tenho um vlog para lançar. Claro que este tutorial sai primeiro. Mas tenho um vlog para lançar para vocês. Eu acho que tenho um vlog para lançar para vocês. Eu acho que tenho um vlog para lançar para vocês de Lisboa. Eu fui a Lisboa. Eu fui fazer uma coisa muito interessante. Ah, mas isso não posso vos falar. É bom para mim. E vocês vão perceber porquê. Claro que a Bernadina participou, não é? A Bibi. Estavas a dizer, a Bibi foi a minha modelo. Do que eu fui fazer a Lisboa, não é? E mais números digo. Que não posso dizer. Mas assim que tudo seja revelado. Eu digo-vos, claro. Transmito-vos. E partilho convosco o meu vlog. Mais. O que eu tenho mais para vos dizer? Acho que não tenho mais nada... Desculpem, é que tenho que coçar. Eu estou... Ai... Impressão. Bem, acho que não tenho mais nada para vos dizer. Porque realmente eu tive... Pronto. É basicamente a minha rotina e o meu trabalho é... Trabalho, trabalho, trabalho. E família. E agora Natal, gente. Como é que pode? Estamos no Natal, gente. Isto é tipo uma cena mesmo surreal. Porque... Achei que o ano passou tão rápido. E eu fiz tanta noiva este ano. E é uma cena... Sei lá, vou explicar. Tipo... É mesmo uma cena surreal. Que vocês não estão à espera e... Sei lá. Bem, eu quero deixar isso assim mais para um vídeo. Uau, que giro. Não consigo perceber muito bem aí, mas espero que esteja bem. Deixem-me só ver aqui. Ah... Bem, gente. Eu agora vou... Colocar máscara de pestanas. Para finalizar os olhos. E depois é que termino o rosto. Ai... Não estava a abrir. Pronto. Bem, gente. Já coloquei a máscara. Agora eu vou fazer o contorno da minha pele. Vai ser aqui com a shade in light. Eu disse que ia ter um look assim bem, bem, bem. Bem com tudo. Não é fácil, gente. Tinha que ser. Ou era com tudo, ou era sem nada. Ou era com tudo, ou era sem nada. O last vai ser da Flor Mar. O Peaches in Pink. Que ele é assim. It's very pretty. Vou usar aqui um bocadinho do iluminador que usei debaixo da minha sobrancelha. E vou usar aqui no meu canto. Um bocadinho assim. Uh, caralho. Este é intenso. O iluminador vai ser o Candle Light da Too Faced. Que já não usámos há algum tempo. Ele é assim meio preto. É meio dourado. Um bocadinho fixador. Ok. E agora sim, vamos iluminar. Ilumination. Ilumination. Oi. Olha. Está a dar. Bem gente, desculpem, não tenho falado muito convosco, mas acho que tudo aquilo que eu queria de vos dizer, já vos disse. E agora vou finalizar o meu lábio. Vai ser assim um nudo, está bem? Vai ser assim mais cremoso. Nudo rosa. Nudo rosa. Rosa nudo. 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 Um discutiza. Não vá em algum lugar. Está bem, tr incidental. Tchau. E aí. então pessoal já finalizei o meu look desculpem se depois já não tive grande conversa mas é que quando estou a fazer um look eu não consigo estar tipo muito à conversa e acabei por estar mais atento ao que estava a fazer aquilo que eu queria vos dizer eu já disse com licença e achei importante transmitir para vocês o meu porquê de eu não ter aparecido no canal e esta foi a minha sugestão para o Natal eu sei gente é com tudo não é? eu sei o que é que se pode fazer? a Andréia se não faz um look assim com tudo não é Andréia? então eu decidi fazer já que eu não voltava ao canal há muito tempo eu decidi trazer mesmo looks aços com tudo e eu espero que vocês tenham gostado por isso eu vejo-vos no meu próximo vídeo não se esqueçam de likear aqui de subscrever o meu canal porque já somos quase 8 mil se já não o somos e eu vejo-vos no meu próximo vídeo um beijinho muito grande e obrigado a quem esteve a assistir o meu vídeo mua bye bye Tchau!